Música Olá, o Notícias da Câmara desta sexta-feira, dia 9 de agosto, começa com uma alerta. Crianças de 6 a 11 meses de vida e que vão viajar para estados com casos confirmados de sarampo, devem tomar a tríplice viral, pelo menos 15 dias antes da viagem. Essa é a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde para evitar um possível surto da doença e circulação do vírus aqui no Rio Grande do Norte. Os estados são esses, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Sergipe, Roraima, Paraná e Santa Catarina. Agora vamos falar sobre educação. O projeto Conexão Enem vai ofertar alunos gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019. A iniciativa é fruto de uma parceria da Câmara Municipal junto à Assembleia Legislativa e à Prefeitura de Natal. O nome do processo seletivo mudou, deixou de ser vestibular e passou a ser chamado Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E essa não foi a única mudança. O novo exame exige muito mais do estudante. É preciso aprender a pensar, criar os próprios sistemas de processamento de informações. A dica fundamental para responder a prova do Enem, seja em Ciências Humanas, em outras matérias, é o aluno ter uma grande capacidade de leitura e interpretação dos problemas que a prova traz. Porque não vem mais perguntas do tipo, o que é isso? Que precisava que o aluno tivesse uma informação guardada em uma caixinha para poder responder. Agora as questões que são problematizadas, vem dizendo assim, ó, está aqui as informações, eu estou dando para você, e como é que você resolveria esta situação? Então isso é para as ciências humanas, é para a biologia, para a química, né, para as matérias de forma geral, né, linguagens, a própria matemática com as questões cotidianas. Mas se tem algo que não mudou ao longo destes anos, foi a ansiedade e o nervosismo dos estudantes, especialmente entre aqueles que vão fazer o exame pela primeira vez. O maior desafio agora nesse momento vai ser meio que ministrar essa ansiedade que está chegando por causa da data, entendeu? A gente sabe que dia 3 e 10 de novembro vai ser uma loucura, mas a gente tentando correlacionar com atividade física, pegando o dia de descanso, aproveitando melhor no final de semana mesmo em si, e até conversando mesmo com os professores. Ao longo do ano a gente vem fazendo vários simulados, nós já fizemos alguns ENEMs anteriores por experiência no primeiro, na segunda série, e assim, a gente meio que já sabe como é que a gente vai ficar. Evidentemente que por ser a primeira vez para valer, o nervosismo tende a ser um pouco mais intenso, mas com a nossa prática e tudo a gente tem aprendido a lidar com isso e tem que saber se desenrolar e focar só na prova e não nos desobramentos dela. Seja qual for o curso escolhido, o ENEM exige dedicação e resiliência. Lara escolheu o curso de medicina. Ela vem se preparando há pelo menos 3 anos. A gente sabe que medicina é o curso hoje mais concorrido, então a gente já vai com essa mentalidade de que a gente precisa de uma preparação muito intensa, qualquer um precisa, mas medicina em especial, porque tem essa concorrência muito grande e a gente precisa estar preparado para enfrentar essa dificuldade que é entrar no curso de medicina, mas a gente já vai preparado para isso. A rotina de estudo é uma obrigação. Esses alunos dedicam de 6 a 7 horas por dia ao estudo. Isso sem contar o tempo que eles passam na escola. Está sendo muito intensa, de fato, estou me dedicando bastante, mas ao mesmo tempo é importante ter um equilíbrio para conseguir aguentar até o final no maior rendimento possível. De manhã a gente tem aula durante todo o período, matutino, e às vezes a gente tem aula tarde. Mas quando não tem, eu vou para casa, descanso um pouco e aí começo a estudar. E assim, realmente eu tenho os momentos de, por exemplo, estudar química, 2 horas e tanto. Aí tem um momento de descanso de 10 a 15 minutos e depois continua com as outras matérias, certo? Aí acaba por volta de 9h40, 9h50, por aí, para realmente dormir e no outro dia enfrentar de novo. A gente tem a consciência de que é uma preparação que é precisa de muito tempo. Então, a gente tem muito apoio da família, dos professores e a gente recebe várias orientações de como lidar com essa resiliência que é necessária para ir até o final e estudar bem até o final. E nessa maratona de preparação, toda ajuda conta. O projeto Conexão Enem, uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura do Município, vai oferecer 14 aulões gratuitos para estudantes que vão fazer o Enem em 2019. Faz parte de um trabalho que nós estamos fazendo na Escola Legislativa da Câmara e a Prefeitura entrou com o espaço. Então, através do professor João Maria, que dirige a Escola Legislativa da Assembleia e o professor Rafael Jacomo, eles trouxeram esse projeto e nós aceitamos, a Câmara vai entrar com apoio para que possa preparar bem os alunos para o Enem. Os aulões vão acontecer aqui no Palácio dos Esportes, que tem uma capacidade para até 3 mil pessoas. Das 8h ao meio-dia, os estudantes terão a oportunidade de rever o conteúdo e se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma aula aberta, gratuita, para os estudantes de escolas particulares, mas principalmente de escolas públicas. Qualquer pessoa pode ir, o pai pode ir assistir com o filho, a mãe acompanhando a filha, o filho. É da família, é uma aula bacana em que a gente vai discutir temas e questões do Enem 2019. Os professores, a equipe de professores é uma equipe muito preparada, professores experientes. Nós ficamos muito felizes em oportunizar, com essa parceria, em oportunizar os estudantes do Rio Grande do Norte, essas aulas. A aula inaugural acontece neste domingo, dia do estudante. São 12 encontros aos domingos, até o Enem, e dois encontros de véspera, aos sábados, na véspera da prova, para a gente fazer aquela revisão bacana. As aulas serão por área, nós vamos começar com linguagens e redação, na primeira semana. Dia 11, que é dia do estudante, é o nosso presente para o estudante. Dia 11, essas aulas começam com linguagens. E a cada semana nós teremos uma área diferente. São quatro áreas, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, além de linguagem e redação. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, no distrito de Estivas, município de Extremos, 16 aves silvestres em cativeiros dentro de residências próximos à BR-101 Norte. Esse tipo de ocorrência é considerada crime contra o meio ambiente, que pode levar a uma pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa aplicada. A ação aconteceu após denúncia anônima ao telefone de emergência 191. Por isso, a importância de não se calar diante desses fatos. E em comemoração ao mês da fotografia, o Mercado Cultural de Petrópolis, recebe um evento com programação voltada ao tema. Hugo Fernandes. Esta feira que vai trazer tudo sobre o mundo da fotografia, vai acontecer amanhã, aqui no Mercado Cultural de Petrópolis. E para a gente saber mais detalhes sobre este grande evento, eu converso com o Henrique José, ele que é um dos organizadores da feira. Tudo bem, Henrique? Fala da programação do evento. Então, essa feira de fotografia, ela acontece em homenagem ao mês da fotografia, que é 19 de agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia. E ela tem uma programação bem ampla. Durante todo o dia, amanhã, no Mercado de Petrópolis, nós teremos comercialização de produtos, teremos oficinas, teremos palestras. Enfim, tudo que você imaginar envolvendo fotografia, vai estar reunido aqui amanhã. É preciso pagar alguma coisa para participar? Não, senhor. É aberto ao público, as pessoas podem visitar e aproveitar também e ver as outras coisas que tem no mercado. Tem sebos, antiquários, restaurantes. Então, tem muita coisa para fazer aqui no Mercado de Petrópolis amanhã. O pessoal pode vir em que horário? Então, a feira começa de 10 da manhã e vai até as 19 horas. Durante todo o dia, nós teremos várias atividades ao longo do dia. Como eu já falei, uma exposição de fotografias. Nós vamos ter uma projeção de vários fotógrafos simultâneos. Então, vai estar acontecendo constantemente essa projeção. E cada um com sua barraquinha, vendendo seus produtos. E também as oficinas, que vão acontecer em vários pontos diferentes do mercado. Culminando a tarde com a palestra do fotógrafo João Maria Alves, que ele vai estar falando sobre a fotografia documental, a fotografia jornalística. Tudo isso aqui no Mercado de Petrópolis e lá no Mezanino, que é no primeiro andar aqui do mercado. O Mezanino que vai estar recebendo esse evento aqui. Henrique, agora aproveita e faz o convite para o pessoal de casa participar deste evento. Bom, o mercado cultural do Petrópolis é fácil chegar aqui. Tem estacionamento, tá certo? E traga a família. É uma oportunidade de comprar um presente diferenciado para o Dia dos Pais. É uma oportunidade de vir passear com a família. De conhecer cultura e de conhecer um pouco mais de fotografia. E participar dessa homenagem que nós estamos fazendo ao mês da fotografia. Henrique José, um dos coordenadores da Feira da Fotografia. Convite feito, segue de volta para o estúdio. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou uma visita ao Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado. Os parlamentares percorreram as dependências da unidade e conversaram com os gestores responsáveis. Como encaminhamento será elaborado um relatório técnico a ser entregue ao secretário municipal de saúde. Nós vamos fazer um relatório técnico, vamos encaminhar para o secretário de saúde. Vamos fazer uma avaliação no âmbito da comissão e fazer visita a outros espaços de saúde que tratam da saúde mental, como CAPES. E vamos também nos reunir com uma comissão que a gente tirou no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, que engloba a CESAP, conselho de psicologia. Vamos fazer um processo de diálogo amplo porque no setembro amarelo nós queremos também fazer um trabalho preventivo. E acho que nossa comissão tem esse papel. E a matéria completa você assiste no Câmara Repórter às 8h30 da noite. Ter boas notas, dedicação aos estudos e um exemplo de cidadania. Essas foram algumas das qualidades observadas em alunos que se destacam no desempenho escolar e que foram homenageados com a comenda Câmara Cascudo. Estudantes com ótimo desempenho escolar foram homenageados na Câmara Municipal com a comenda Câmara Cascudo. A iniciativa da vereadora Eleica Bezerra ocorre há três anos consecutivos. Nós professores existimos porque existe o aluno. É em função do aluno que nós existimos. A escola, por sua vez, o diretor, o pedagogo e assim por diante. Então, sem o aluno, nada disso existiria. Então, realmente, nesse contexto educacional, é a figura central. E que nem sempre é assim considerado. A vereadora propositora lembrou que a medalha tem grande relevância. Além de reconhecer e valorizar estudantes da rede pública, leva o nome do folclorista Câmara Cascudo, personalidade reconhecida mundialmente. Nós estamos aqui homenageando aqueles alunos, que isso é uma repercussão da escola, que ele faz parte dele mesmo, da sua família e do contexto. E usando o nome de Câmara Cascudo, que é o nome máximo da nossa cultura. Foi considerado já um dos dez maiores folcloristas do planeta Terra. Quando se fala em cultura, sobretudo brasileira, nordestina, a gente faz alusão à Câmara Cascudo. É um nome que muito honra a nossa Terra. Dentre os homenageados estão João Pedro e Gustavo Henrique, de 10 e 13 anos. Alunos de escola pública, uma localizada no Alecrim e outra no bairro da Cidade da Esperança, eles declararam sua alegria pelo reconhecimento do Legislativo, aos esforços com os livros. Muito feliz, alegre, lisonjeado por meus estudos, por eu tanto estudar, ser reconhecido por isso. Estudo significa muito para mim, porque é com ele que seremos alguém na vida. É estudando que faremos o nosso futuro. Diversos vereadores estiveram presentes à solenidade, que também comemora o Dia do Estudante, festejado no 11 de agosto. Os parlamentares indicaram homenageados e ainda reconheceram o significado da honraria concedida pela Casa. Eu quero aqui fazer um recorde do meu homenageado, Pedro Henrique Santana, que ele é estudante da rede pública. e ele foi diagnosticado com autismo e com a ajuda dos profissionais da escola Celestino Pimentel, ele publicou seu primeiro livro, o livro Sozinho, que ele traz um pouco da sua vivência, da sua experiência de vida e acredito que é um exemplo para todos nós. Hoje a gente vai poder aqui agraciar alguns alunos que se destacaram ou se destacam ainda em suas atividades escolares, as práticas esportivas, arte, cultura, música e fazendo uma festa bonita aqui e premiando não só a si, ao aluno propriamente, mas também a sua família, aos seus professores e representando assim as escolas que eles estudam. Vamos ao nosso giro de notícias. G1RN, após 13 horas de queimada, fogo é controlado na região oeste. No Minuto, navio utilizado em missão de paz no Líbano atraca em Natal. Tribuna do Norte, TJRN envia projeto de lei que aumenta salário de servidores. Portal Noir, seguro DPVAT, indeniza quase oito pedestres por dia no RN. Agora RN, turistas são assaltados a caminho do aeroporto e taxista é feito de refém. Grande ponto, o FRN não terá recursos para pagar contratos a partir de setembro. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto